Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Amor por Flor de Maio. No vídeo de hoje eu estou dando continuidade aos vídeos anteriores no qual eu falo sobre a flor de maio comprada, a comercial. Como eu expliquei no outro vídeo, essas florzinhas que vêm nesse tipo de embalagem, elas vêm de uma cooperativa. E essa aqui, algumas pessoas compram como mini, mas ela não é mini. Ela é uma flor de maio padrão, ela só foi plantada num vasinho pequenininho. Tanto, estou aqui com uma régua para mostrar para vocês que o tamanho dos segmentos dessa planta é o mesmo da planta comum. Está dando 4 centímetros aqui de segmento, o vasinho tem 15, 15 centímetros de altura. Essas aqui são as que eu já plantei aqui do vídeo anterior, plantei todas elas num vaso só. Os segmentos são 4 centímetros de altura e quase 2,5 de largura. Essa, 4 centímetros de altura e 2,5 de largura. Então, essa planta aqui não é mini, gente. Não comprem o vasinho pequenininho nessa embalagenzinha pequenininha, no vasinho pequeno, achando que é uma mini flor de maio. Pois não é. Nesse padrão aqui, na truncata, não tem a mini flor de maio no Brasil. Ela até tem na Bélgica, mas é um criador muito selecionado. Ele não envia, ele não gosta de fazer trocas, ele tem por cultivo dele. Ele modificou ela geneticamente e tem a mini flor de maio, que os segmentos são mini mesmo. São ali segmentos que constam em centímetros, que você mede. Então, uma planta, para ser considerada mini, ela tem que ser pequenininha em tudo. Em raiz, em altura, os segmentos, tá? Não só na flor. Essa aqui, se você passar ela para um vaso padrão 11, ela vai se desenvolver normalmente como a outra. Então, essas plantas aqui, em vasinhos pequenininhos, foram plantadas daqueles restinhos que sobraram lá, né, dos cultivos das plantas tradicionais ali, que são plantadas nos potes 11, no pote 15. Então, gente, não se iludam, tá? Não existe mini flor de maio, só porque ela está plantada num vasinho pequenininho. A flor pode até vir pequena, mas aí a gente já entra numa outra discussão. Não é porque uma planta tem a flor pequena que ela é considerada mini. Porque a flor de maio, ela tem três tipos de tamanho de flor. Tem o pequeno, o médio e a grande. Vai depender muito da localidade onde ela está, porque ela se desenvolve bem. Então, ela pode trazer flor, a flor mesmo da flor de maio, bem grandona. E pode trazer pequenininho, que no caso da pequena, pode ser vários fatores, como o clima que não estava adequado, falta de nutrição. Então, não se iludam em comprar um vaso pequeno como este, achando que é mini flor de maio. Porque, gente, não é, tá? Não muda em nada de uma planta tradicional, tá? Os segmentos são os mesmos, não vai alterar em nada. A flor vai ser a mesma, né? O que pode acontecer é que ela dure mais. Porque ela é feita de segmentos novos, ela não tem idade. Não é aquele segmento grosso, como eu falo no vídeo anterior, né? Sobre as plantas comerciais. Então, fica aqui mais essa dica pra vocês não comprarem essa flor de maio pequena, em vasos pequenos, achando que ela é mini. Pois ela não é, tá, gente? Não se iludam nessa questão. Não existe a flor de maio, a truncata. Eu estou falando a truncata. Ela é mini. Aqui no Brasil não existe. Ela é padrão. O que muda é o vasinho. É plantio em vasos menores ou em vasos muito maiores. Então, ela é sempre a truncata. Não tem a gigante, não tem a média, não tem a mini. É tudo um padrão só. O que vai mudar é o modo de plantio. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Essa aqui, eu acho que ela vai ser um tom de branco com o estilo pink. Porque ela está com um botãozinho aqui. E esse botãozinho está me dizendo isso. Que tem uma pontinha cor de rosinha nele, mas ele é branquinho. Pode ser uma amarela? Hum, pode. Pode ser uma toda pink? Hum, só se for bem clarinha. Olha, ela está com três camadas de botões aqui. Três botões um atrás do outro. Então, essa flor aqui... Desculpa, essa planta logo vai estar florescendo. E... Ela pode sim sustentar esses botões, como também pode abortar. Então, vai depender muito da nutrição que ela vai ter que receber. Porque é uma muda pequena, né, gente? Bem pequenininha. Quinze centímetros de altura. São três mudas que vieram. Três mudas que vieram nesse vazinho. O vaso está bem encharcado. Ela tem poucas raízes. Poucas raízes, apesar das raízes serem longas, mas são finas. Aqui, vão desmontar aqui. Olha, pouca raízes para uma muda como essa. Então, gente, fica aqui a dica para vocês, tá? Não tem essa... Não existe isso de mini flor de maio. É flor de maio padrão. Só plantada em vasos menores. Ok? Espero que vocês tenham compreendido isso. Qualquer dúvida, gente, deixa nos comentários abaixo que eu vou estar respondendo vocês. Ok? E assim, quem já comprou achando que era mini e se decepcionou, também comenta aí para a gente. Vou gostar de saber qual foi a sua experiência com isso. Como que você se sentiu? Eu me sentiria enganada. Infelizmente, é assim, né? O comércio em si visa somente o lucro. Alguns poucos é que visam a alegria de quem está comprando, né? Eu não estou falando mal, jamais. Falando mal, assim, de quem está produzindo, da cooperativa em si. Eles não têm culpa, né? Mas tem as pessoas no caminho dessa planta, desde que ela sai da cooperativa até ela chegar na mão da gente. Passa por várias pessoas. E essas é que talvez mal dão a situação, né? E levam tudo para um lado, que eles ganhem vantagem e iludam as pessoas que estão comprando, né? Infelizmente, o mundo é assim, né? Há as pessoas honestas, mas também há as desonestas. Triste a realidade, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Compreendido, que é uma flor de maio padrão, tá? Não é mini, não. E se você gostou do vídeo, curte, compartilhe, deixa seu like aí pra gente, tá? E qualquer dúvida, estou sempre à disposição de vocês lá no nosso grupo Amor por Flor de Maio, lá no Facebook, tá ok? Um grande abraço a todos, tchau, tchau!